Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal. Olha só quem voltou! Gente, atualizações aqui. Quando você olha, parece que não aconteceu nada, a não ser que você entenda, né? Eu vou fazer um detalhe pra vocês, o que mudou. Mudou bem pouco. Isso são os caminhos dos fios. Por onde os fios e a água, provavelmente elas vão... Acho que a água não. Acho que a água não. Acho que a água, por um lugar só, que ela vai passar, que já tem cano. Que é esse aqui, ó. Que é por aqui. Ela vai vir. Acho que é aqui de cima da causa. Vai passar por aqui. Já temos a caixa d'água. Essa semana nós ficamos sem água aqui. Alguns dias foi desesperador, basicamente. Mas deu tudo certo e ficamos aqui com eles, sem água. Então, quando a água voltava, porque aqui no condomínio funciona assim. Nós temos um poço semi-ertesiano, só que ele não dá conta de abastecer todo mundo. Quando ela voltava, a gente enchia alguns baldes pra que eles pudessem trabalhar no outro dia e tudo mais. Só que nós compramos algumas coisas... Deixa eu fazer assim pra esconder de vocês. Que isso aqui, quando for posto, já vai fazer uma diferença absurda em tudo, tá? Cês tão preparados? Esse revestimento aqui, não sei se dá pra ver direito. Ele é um porcelanato preto, né? Black. Não sei o nome dele, que eu não tô achando aqui, ó. Porcelanato, blá, blá, blá. Ele é a churrasqueira e o nosso balcão. São Portinari. Portinari podia, né? Ter me dado um desconto pra eu tá filmando pra vocês. E esse daqui... Uma cola aqui nele. Esse daqui, então, será o banheiro. Eles são iguais. São iguaizinhos. A diferença entre um e o outro é que um é preto e o outro é branco. Mas eles são exatamente iguais. Esse branco vai banheiro e lavanderia. E banheiro aqui de dentro, futuramente. E aqui não dá pra ver. Aqui não dá pra ver. Temos a Nina ali. Mas esse daqui também é branco. Esse é branco, branco mesmo. Ele tem um detalhe em 3D. Que é muito lindo. Que vai no balcão ali. Entre o balcão e os armários. E aqui os revestimentos. Eu já mostrei a privada pra vocês. A privada do banheiro. Revestimentos e tals. Pra que a gente conseguisse guardar isso. Né? Eles estão oriçados, os gatos. Porque tá fechado aqui. Porque o Snoop, se ele ver essas caixas, ele vai fazer xixi nelas. Pra que a gente conseguisse guardar tudo aqui. Nós tivemos que reorganizar esse quarto. Que futuramente vai ser o escritório. Então tá uma leve bagunça desse lado. Mas muito, assim. Que eu que sou bagunceira, tô incomodada. Por enquanto, basicamente é isso. Mas ainda falta muita coisa lá fora. Ainda falta arrumar mais ou menos o telhado. Porque tá com algumas goteiras. Como aquela telha. Essa telha que tá ali, ela é brasilite. Então ela é furada pra poder... Eles furaram e colocaram um gancho assim. Pra ela não escapar. E aí nesses furinhos, tem que ir um silicone que ainda não foi. Só que esses dias, deu uma tremenda chuva aqui. E ficou intacto. Então assim... Acho que deu bom. Né? E... Falta chegar o revestimento do chão. Também é um portinari. É um portinari branco. Branco. É... Com manchas bem suaves. Bem suaves mesmo. A gente não quis nada muito... É... Extravagante. Por conta da churrasqueira. E do revestimento que vai perto dos armários. Pra que o destaque seja eles. Né? E acabou que no desenho... Se eu já tiver o desenho quando eu estiver editando esse vídeo. Quando chegar a vez desse vídeo. Eu coloco o desenho aqui pra vocês. No desenho... É... O destaque na verdade ficou branco atrás. Ali da... No fundo da cozinha. Né? Ele vai no fundo assim. Como ele é 3D. Ele não vai na parede toda. Ele vai só naquele pedaço. Onde vai aparecer. E atrás da geladeira. Porque pra furar ele... É... Seria um transtorno. Né? E aí colocaria os armários em cima dele. Ficaria espaço. Enfim. Poderia juntar bicho e tudo mais. Então a gente optou por não... Não colocar... Ele na parede toda. Só onde ele aparece. Literalmente. É só onde ele aparece. O resto vai ser pintado. Enfim. E é isso. Vou voltando com mais. Apesar de que agora sim. Vou ser bem sincera com vocês. É... Até subir a churrasqueira. Fazer a base dos balcões. É... E colocar o revestimento. Não vai aparecer tanta mudança aqui. Né? Porque eu acho que eu já gravei um zilhão de vezes. Esse balcão. O banheiro semi-acabado. É... Esses recortes na parede. Enfim. Então... Temos que aguardar. Nós estamos em... Novembro. Começamos... Em agosto. Agosto inteiro. Outubro. Novembro. Três meses já. E pelas minhas contas. Vai muito mais ainda. Por conta de algo que eu acho que eu já expliquei aqui pra vocês. Que é que a gente tem que estar aqui na casa. Pra que eles possam vir por conta dos animais. Não dá pra deixar quatro bichos soltos aqui com eles. E nem presos o dia todo. Né? Então... Paciência. Então é isso, pessoal. Tô aqui do futuro. Tô editando vídeo pra vocês. Como eu disse lá no Instagram. Ele é curto. Não tem muito o que mostrar. Não mudou muita coisa lá. Tá? Provavelmente eu vou dar uma parada nos vídeos sobre a construção. Vou voltar com algumas outras coisas. Porque ali nem tão cedo vai acontecer alguma coisa. Mas se você ainda não é um inscrito aqui no canal. Já se inscreva. Nós estamos chegando aí a 700 inscritos. Isso é muito legal. Eu nunca imaginei que chegaríamos tão longe. E é isso. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe um comentário. Me segue aqui. Aqui? Não sei. Beleza? É nóis.